Sabe quem é? É ele mesmo, pô. DJ NBitch. Número 1 da xerequinha, tá ligado, men? Anota como? Pra buca, cara. Cara de safado, todo postural, pra tolerar o corte que é o peito alumbado. Mas se abarrar, ficam deslumbrados, senta, senta, pois envolvido, hospitidinho. Mas tu vai tomar botanda, sucanda, sucada com botanda, sucanda, sucada com botanda. Sucanda, sucada com botanda, sucanda, sucada com botanda. Mas nós dois fodendo no banheiro, banho gostoso, quente no chuveiro. Eu alisando o seu grelo, te deixando em desespero. Mão na parede, hip na bunda, sente a piroca e começa a gemer. Vou tirar foto desse momento pra ter uma futeira. Mão na parede, hip na bunda, sente a piroca e começa a gemer. Vou tirar foto desse momento pra ter uma futeira. Música 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 Música